E aí galera, voltamos com o nosso detonado The Last of Fuzzlers, 20 hashtag 20, mano. Então já senta o dedo no like aí, vamos que vamos. O maluco já começa já frenético já. Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Vamos, ali. Continuar correndo, né? O jeito, né? Que bosta, mano. Ellie, se afaste da porta. Caralho. Calala. Eu ia falar um palavrão, eu te segurei. Ellie, se afaste da porta. Tem que mexer aqui, ó. Talvez empurrar me junto. Sam! Ele entrou rastejando. Tirando a gente daqui. Vamos. Perda, ferro. Dá pra fechar a porta, não? Não. Caramba. Tá emperrada. Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela? Bora, bora. Vambora, merda. Abra pelo outro lado. Rápido. Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Bora, merda. Vambora, merda. Merda, tá vindo ali clicando. Nossa, tem um monte, velho. Se prepara. Desgraçado, me solta, desgraçado. Que raiva que isso dá, maluco. Se prepara. Vambora, vambora. Bosta, cara. Rápido, rápido, rápido. Desgraçado, toma. Toma, miserável. Morre. Desgraçado, mané. Merda, mané. Desgraçado, me larga. Que mentira, mano. Que mentira, mano. Pelo amor de Deus. Que mentira, mano. Porra. Se prepara. E aí. Desgraçado. Cara, que bicho desgraçado, mano. Morre, capeta. Droga, mano. Que droga, mano. Cara, que merda, mano. Fala sério, brother. Fala sério, meu irmão. Caraca, que confronto desgraçado, mano. Que droga. Merda, mano. Olha o desgraçado. Eu tenho que pegar o clicador, mano. Quero pegar o clicador. Fala sério. Que engraçado. Caraca, mano. Que bosta, mano. Ai, que engraçado. Ah, mano. Fala sério, mano. Fala sério, mano. Fala sério. Fala sério, mano. Estou preparado já, o viado. Para de falar essa merda também. Oh, é desgraçado. Aqui. Miserável, tu bico... Porra. Miserável. Miserável. Vamos, vamos, vamos. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Nossa, tô transpirando de raiva, mano. Ar fresco. Porra, ar fresco. Vou lá fora pegar o ar fresco também. Nossa. Olha isso. Que merda, mano. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Estamos perto. Vamos, vamos. Cê é louco, mano. Joguinho aqui é galáctico, mano. Você está, carinha? Mano, eu fiquei... Porra, ferrado lá dentro, mano. Não foi o nosso melhor, menino? O que eu posso fazer aqui, né? Curativo, molotov. Vou criar um pouquinho. Essa bomba aqui também é muito boa, mano. Tomar aqui um... Uma reabastecida, né, turma? Acabou a munição. Cara, um tiro de... Apenas um tiro. Porra, um tiro de doze apenas. Maluco. Esse hashtag VIT tá... Tensa também, hein, galera. Na verdade, só tivemos hashtag tenso. Esse jogo é um jogo tenso, turma. Nossa. Eu já construí... Eu já construí... O que eu disse, hein? Corre de rádio é mesmo. Eu já construí um portão desse aqui já, ó. Uma loja de carros. E você? Como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com ele, matei uns e fica... É... Tem nada aqui, não. Vou dar uma sempre, ó. Pecinha. Se vocês quiserem ler, galera. Deu uma pausa no vídeo, beleza? Pra vocês acompanharem aí também. Um pouco mais a fundo da história do jogo, né, galera? Parece que servem esses documentos. Seriam os documentos que registram últimos momentos da raça, né? Mano que de raça que eu digo é porque... Os seres humanos não mais... Povão sozinha, né? Eles não reinam mais aqui na Terra, né? Eles são apenas... Apenas tem poucos. Tem muito mais criaturas. Ó, finalmente, ó. Vou carregar mais. A flecha também já... Já terminou, né? Vamos lá, que não tem mais nada, não. O que que correu pra ali? Ah, é o cara. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, é, eu... Uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até os vagalumes. Parece que vocês se dão bem. E, bom, agora eu mando. Né, Joey? Mais comprimidos pra melhorar a habilidade. Vasculhar, tem que... Infelizmente, tem que vasculhar, galera. Se não vasculhar, não encontra item. Se não encontra item, você morre tentando, né? Então, você tem que vasculhar as casas. Vasculhar os becos. Tudo que é possível. Que barulho é esse, mano? Cachorro. Parar pra pensar, o cachorro é um animal que deve se adaptar bem, né? Se fosse acontecesse um lance desse aí, né? Eu tinha cinco anos quando o Cordyceps atacou. Minha memória é... É vaga, mas... Eu lembro que morava em um bairro igual a esse. Aí eu posso aumentar a velocidade de montagem. Isso não iria muito me facilitar. Churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. Fazer mais um kit médico. Fazer mais uma bombeira essa aqui. Pelo menos eu vou estar com o item. Vambora. Ah, cachorros. Não, chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. Tchau, tchau.